Fala pessoal, tudo beleza? Rafael da Bellica Media e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um tutorial de como fazer um time-lapse. Aí você pergunta, o que é um time-lapse? Time-lapse é aquele vídeo que tudo parece mais acelerado. Então, por exemplo, as pessoas aparecem andando rápido, as nuvens aparecem passando de uma maneira mais rápida, não com aquela lentidão que elas têm. Enfim, existem várias ideias, várias situações que você pode utilizar o time-lapse e ter um vídeo com um efeito bem bacana. Dicas muito importantes, para você fazer um time-lapse, o que você vai precisar? Primeiro de um tripé, para você ter sua câmera em uma posição fixa e estável. Segundo, você tem que colocar a sua câmera no modo manual e definir manualmente todas as opções dela. Primeiro, ISO manual, abertura do diafragma manual, velocidade do obturador manual. Se a sua câmera tiver estabilizador de imagem na lente, desligue o estabilizador de imagem, coloque o foco manual também, para não dar diferença de uma imagem para outra, ela buscar o foco. Eu vou explicar um pouquinho de como funciona o Magic Lantern. Magic Lantern é um firmware, Magic Lantern é um firmware, 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 firmware. Magic Lantern é um firmware, desenvolvido para Canon, que ele tem uma série de recursos que a própria câmera não tem. Então, a gente vai apertar a lixeira para abrir o menu do Magic Lantern e depois a gente vai até a aba Shoot. Na aba Shoot, vai ter uma opção de intervalômetro, como vocês devem estar vendo na tela agora. Nessa opção de intervalômetro, a gente vai apertar o botão do meio, que é o 7, e ele vai abrir uma janelinha com três opções. A primeira opção é o intervalo que as fotos vão ser feitas. Então, por exemplo, se você colocar três segundos, vai ser feito um clique, depois de três segundos, mais outro clique e assim por diante. Você pode colocar um, três segundos, cinco... Eu recomendo usar entre um e três segundos, no máximo cinco. Lembrando que quanto maior o intervalo de tempo entre uma foto e outra, mais fotos você vai precisar para formar um segundo de imagem. Um vídeo de 30 quadros por segundo, para um segundo você precisa de 30 fotos. Então, para dez segundos você precisa de 300 fotos e assim por diante. Na segunda opção é o atraso que vai demorar para dar o primeiro clique. Por exemplo, você colocou três segundos, depois que você apertar o botão de disparo da máquina, ele vai começar o time-lapse depois de três segundos. Então, ele vai contar três, dois, um e começar a captura das fotos. Na última opção, a gente vai escolher quantos cliques a gente quer que ela faça. Por exemplo, 300, 600... Na parte de baixo, dá para ver que ela faz uma conta rápida de quantos segundos de time-lapse você consegue de acordo com a quantidade de cliques. Terminando essas configurações, é só a gente apertar o botão de disparo da câmera e ela já vai começar a capturar as fotos para o nosso time-lapse. Beleza, pessoal? Agora que a gente já tem as nossas fotos para o time-lapse, vamos ver o que a gente precisa fazer aqui no Adobe Premiere para fazer dessas fotos um vídeo. Então, aqui eu já criei uma sequência, uma sequência Full HD com 30 quadros por segundo e aqui na nossa aba de projetos eu vou clicar com o botão direito em Port. Eu vou clicar na primeira foto e habilitar a opção Image Sequence e depois abrir. Vamos ver o que essa opção faz aqui para a gente. Então, foi criado um arquivo de vídeo com as dimensões de 1920 por 1280 linhas a 30 quadros por segundo. Renomear para time-lapse. E aqui a gente pode ver que o arquivo de vídeo criado tem 1280 linhas e a nossa sequência tem 1080 linhas, que é Full HD. Quando a gente arrastar o nosso arquivo de vídeo para a nossa sequência Full HD vai aparecer essa mensagem aqui, perguntando se a gente quer que a nossa sequência tenha os formatos do arquivo de vídeo, que seriam 1280 linhas, ou se ela continua com as dimensões de 1920 por 1080, que é Full HD. Então, eu quero manter Full HD, eu vou clicar em Keep. Pronto, é só isso pessoal, para a gente ver como ficou, é só apertar espaço, a gente vai ter o preview do vídeo, um tutorial simples, um tutorial bem prático, bem rápido. Se você gostou, não se esqueça de clicar aqui embaixo em gostei, adicionar o vídeo aos seus favoritos, me ajuda muito na divulgação. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Lembrando que quanto mais... Lembrando que quanto maior o tempo de intervalo entre uma foto e outra, mais você vai demorar... Mais você vai demorar? Lembrando que quanto mais tempo você colocar, mais tempo... Então você... Ele vai começar o timelapse... E começar a... E começar a tirar... E começar a tirar... E começar a tirar... E começar a tirar...